Os vereadores da Câmara Municipal de Trisidela do Vale estiveram reunidos mais uma vez na última quarta-feira, onde participaram da sessão ordinária presidida pelo vereador Ricardo Maia. No pequeno expediente, a assistente social Silvia Cristina e a secretária de Educação Sônia Abreu estiveram presentes para solicitar daquela casa que os profissionais da psicologia e assistentes sociais sejam inseridos na educação do município. Já na ordem do dia, a vereadora Márcia Maia fez um requerimento para que a biblioteca pública seja ampliada com a aquisição de mais livros, computadores e etc. Olá, hoje, dia 28 de abril, dia mundial da educação. Então, um dia muito importante para a gente refletir sobre a importância da educação no mundo, porque a gente sabe que, através do conhecimento, a gente transforma toda uma nação. Então, hoje, eu entrei com o requerimento aqui nesta casa para reformular a nossa biblioteca municipal. Ela hoje encontra-se numa estrutura física muito boa ali na Praça da Juventude, mas a gente precisa renovar, a gente precisa modernizar a nossa biblioteca. E aí nós entramos com este requerimento pedindo a ampliação do acervo bibliográfico, a informatização, compras de computadores, estantes, mesas. Então, é isso que nós queremos fazer, atrair leitores, atrair pessoas que visitem mais a nossa biblioteca. Nós sabemos hoje, nós estamos numa pandemia, a gente sabe da dificuldade de pessoas de estudar, para fazer um cursinho, fazer um vestibular, e a gente vê essa dificuldade. Então, no momento que você tem uma biblioteca atrativa, é lógico que a gente atrai esse público para lá. E é isso que nós queremos, formar cidadãos, leitores, pessoas que pensam e que reflitam e que pesquisem. É essa a nossa intenção. O vereador Naldo do Morro fez um pedido para que seja perfurado um poço artesiano no povoado Bom Princípio e que uma ambulância volte a ficar à disposição do povoado Morro dos Caboclos. Sim, hoje eu entrei com o requerimento da perfuração de um poço no povoado Bom Princípio. Foi perfurado um no povoado São José, que abrange Cruzilhado, Sítio do Meio e São José. E o povoado Bom Princípio ficou de fora. Então, hoje eu entrei com esse requerimento para a perfuração desse poço, abastecimento d'água daquela comunidade. E, graças a Deus, foi aprovado. Também pedi o retorno da ambulância no povoado Morro dos Caboclos, que é um grande povoado e necessita muito desse transporte para que o pessoal se desloque quando está com problema de saúde. E a mesma vai estar abrangindo o povoado São Raimundo, Cajazeira, Saudade, Sítio do Meio, Gavião, enfim, os povoados ao redor. Seria de muita utilidade essa ambulância lá no povoado Morro dos Caboclos. Também entrei com o requerimento da construção de uma praça com a Academia Popular, onde foi feito o aterro de uma erosão no povoado Morro dos Caboclos, que ficou um amplo terreno, ficou um terreno muito bom. E entrei com esse pedido dessa praça com a Academia Popular, que irá servir muito para aquela comunidade. E, graças a Deus, todos foram aprovados pelos colegas vereadores. Preocupada com a situação dos profissionais da imprensa, que tem o papel fundamental de levar a informação para a população, a vereadora Ednalva Lima fez um requerimento para que a imprensa, em geral, seja colocada no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Bom, como eu já tinha citado sobre a vacinação da imprensa, porque sabemos que eles são da linha de frente, estão sempre ali em busca dos seus trabalhos, estão na rua, através das notícias, e sempre necessita de estar também na prioridade, como na vacina da Covid-19. E também, a gente chega aí com esse requerimento, para ser colocado o asfaltamento, meio fio, na rua Manoel Romero, porque os moradores estão necessitando muito, porque devido à chuva, a rua lá também é só no bairro, necessita de ter uma melhoria. A senhora que convive dia a dia com aqueles moradores ali, como é que é o sofrimento deles? Bom, ali a gente vê muita necessidade, principalmente na entrada e saída da rua, porque fica muita lama, devido à água que desce ali da rua Santo Antônio, e ficam os carros, quando passam, fica o buraco muito enorme, e necessita de ter essa melhoria, para todos os moradores serem beneficiados. O vice-presidente vereador Hamilton Nugais, solicitou que algumas estradas vicinais sejam recuperadas. Referente aos requerimentos, eu ontem fiz uma visita aos povoados Pouca da Mata, saindo no bom gosto. A gente, juntamente com o secretário de infraestrutura do município, a gente viu de perto a dificuldade que aquele povo desses povoados enfrenta. A gente vê o período invernoso, muito grande, mas agora cessou mais a chuva, e eu entrei com esse requerimento, pedindo ao prefeito que recupere aquela estrada, estrada da Boca da Mata, saindo no bom gosto. No momento, eu vou dar a ideia para ele, fazer um paliativo naquelas ladeiras, porque é muito difícil o tráfico de moradores ali, naqueles povoados. E também do povoado Iguará, eu fiz a solicitação aqui à Câmara, para nós reformarmos a estrada também do povoado Iguará, e foi acatado pelos colegas vereadores. Já o vereador Irmão Simval falou a respeito do dia D do Gari no município. Bom, boa tarde a todos que estão ao alcance desse programa. O dia D do Gari, é porque o mês de maio, tem o dia 16 de maio, que é um dia de um projeto de lei meu, que foi criado o dia do Gari no dia 16 de maio. Então, todos os anos, a gente faz o dia D do Gari. Nesse dia, através da Secretaria de Saúde, é feito consultas. É um dia especial com os profissionais de todas as áreas da saúde, para que possam fazer exame, atualizar as carteirinhas deles. Então, todo um trabalho especial, voltado só para os garis. O ano passado, teve um café da manhã, e depois, num outro dia depois, foi feito esse trabalho com eles, atualização de carteiras, vacinas, tratamento odontológico, todos. Esse ano, vai ter agora um especial só para as mulheres, provavelmente no dia 30, por aí assim. Mas, vai ter um outro momento só para os garis, a classe masculina, que não vão poder participar desse primeiro agora. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo todos os anos, para valorizar e melhorar, cada dia mais, a qualidade de vida dos nossos garis, que tanto trabalham, que tanto lutam pela nossa cidade, que nós agradecemos muito. E, para finalizar, o presidente Ricardo Maia abordou alguns temas, e aproveitou a situação para parabenizar a cidade de Pedreiras, que completou 101 anos de emancipação política. Bom, hoje, o principal tema hoje aqui foi estradas vicinais. Sabemos que nossas estradas estão passando por algumas dificuldades, sabemos do volume de chuvas que tivemos esse ano, então, temos alguns povoados que tem ali muito morro, Esses povoados, eles são os mais atingidos, porque onde tem os morros, por exemplo, a estrada da Mochila, que eu tenho ali vários amigos, que tem ali me cobrado bastante, está quase intrafegável, porque como tem muito morro, a erosão naquelas estradas, elas se tornam maiores, tornando ali quase intrafegável. Então, a gente hoje pautou esse assunto aqui na Câmara, iremos direcionar ao Executivo, para que ele possa fazer pelo menos um paliativo, acerca desse assunto, para que possamos dar qualidade de vida e trafegabilidade aos nossos munícipes. E para a gente finalizar essa entrevista, ontem a cidade-mãe de Trisdela do Vale, aqui ao lado, Pedreiras, completou 101 anos de emancipação política. E o senhor, enquanto presidente da Câmara de Vereadores aqui de Trisdela do Vale, qual a mensagem que o senhor deixaria para Pedreiras? Bom, graças a Deus, Pedreiras está de parabéns. Estive ali participando das festividades, só não ontem, que não consegui estar na cidade, porque tinha um compromisso, mas participei ali de várias inaugurações ali, Pedreiras contemplada com vários veículos novos, com a restauração da frota de ônibus. Então, a gente vê que é uma gestão que está comprometida, está compromissada com o povo de Pedreiras. Gostaria também de parabenizar a Pedra Grande, que hoje virou ponto turístico, quem diria? Então, parabenizar hoje Vanessa Maia, hoje que está à frente desse município, fazendo aí uma brilhante administração. E Pedreiras, 101 anos, parabéns. Parabéns, princesa do Mearim, parabéns, cidade-mãe de Trisdela do Vale, parabéns, rainha, princesa do Mearim, que acolhe os seus filhos que vêm de outras terras, como fui acolhido aqui em Trisdela do Vale, que é filha de Pedreiras. Então, a gente fica feliz em ser vizinho, em ter Pedreiras como a mãe de Trisdela do Vale.